peraí, 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 não pula a intro não rapidinho mano, só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição vai tá tendo o link do meu som tá ligado? Se vocês puderem lá dar uma fortalecida uma view, uma inscrição, um joinha vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina, e é isso, falou! Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!